Salve Maria, salve José! Esse vídeo vai ser para falar sobre a Cruz do Perdão. Este importantíssimo, maravilhoso, sacramental e muito necessário nesses tempos finais que nós vivemos. Sacramental revelada, mística Marie Jolie. A mesma Marie Jolie que recebeu o Escapulário da Benção e da Proteção, que nós estamos tendo a graça de tê-lo aqui no Brasil. Se você ainda não conhece o Escapulário da Benção e da Proteção, vou deixar o link aqui embaixo. E também, a mística Marie Jolie recebeu esta cruz. Eu quero falar da grande proteção, da grande bênção, que é a Cruz do Perdão. A Marie Jolie estava em um êxtase quando nosso Senhor Jesus Cristo revelou para ela que reservava um fluxo de graças para aqueles que venerassem sua Santa Cruz, em particular uma especial proteção dos castigos. No dia 20 de julho de 82, 1882, Jesus disse, Eu desejo que meus servos e servas e até as criancinhas possam se revestir de uma cruz. Essa cruz será pequena e levará em seu meio uma aparência de uma pequena chama branca. Esta chama indicará que eles são filhos e filhas da luz. Isso se aproxima daquela frase de São João Evangelista, Eu não sei se dá para ver muito bem, mas a grande marca tem alguns escritos, né? E a chama no meio da cruz, aqui, a chama no meio da cruz. Então, nosso Senhor, Ele desejava que se fosse feita uma cruz com uma pequena chama branca no meio, em um êxtase no dia 15 de novembro de 1921, Nosso Senhor Jesus Cristo disse para Marie-Julie, Meus pequenos, bem-armados, os dias passados foram maus, mas os que virão serão ainda mais terríveis, porque o mal toma uma proporção terrível, uma extensão que não terá limites. Esta revelação foi no dia 15 de novembro de 1921. O mundo tinha acabado de passar, recentemente, pela Primeira Guerra Mundial e Jesus diz, que os dias passados da Primeira Guerra Mundial foram maus, mas os que virão serão ainda mais terríveis. Meus amigos, bem-amados, carregarei sobre vós mesmos minha cruz adorável, que vos preservará de todo tipo de mal, grande ou pequeno, e mais tarde eu vos abençoarei. Elas têm o nome de Cruz do Perdão. Em um segundo momento, o nome da Cruz da Salvação. Em um terceiro momento, de Cruz da Santa Proteção. E em um quarto momento, chamará Cruz Acalma Praga. Então, essa cruz, quantas graças carrega sobre ela? Jesus diz que queria que essa cruz fosse carregada sobre o peito, em que ela será responsável por preservar de todo tipo de mal, grande ou pequena. No primeiro momento é Cruz do Perdão, depois Cruz da Salvação, Cruz da Santa Proteção, Cruz Acalma Praga. Quanta força nesse sacramental! A sua oração, a cruz, tem a oração, ó Deus, Salvador Crucificado, abrazaime de amor, fé e coragem pela salvação de meus irmãos. Meus filhinhos, continua a mensagem, todas as almas padecentes das pragas, todas aquelas que a beijarem, terão meu perdão. Olha o poder dessa cruz. A Marie Jolie recebeu muitas mensagens, muitas mensagens sobre as doenças que viriam no futuro, sobre pragas. E essa cruz é uma grande arma contra essas pragas que virão. As almas que estiverem sofrendo com a praga, que beijarem esta cruz, terão perdão. A cruz do perdão. Todas aquelas que a tocarem, terão meu perdão. A expiação será longa, mas um dia haverá o céu, e este céu será aberto. Eu vos adverti antes, meus filhinhos, para que vós não sejais pegos de surpresa, para que vós tenhais tempo de advertir vossos bem amados e vossa família. E Jesus, de fato, ele começou a advertir antes sobre o poder da cruz do perdão. As mensagens vieram ainda em 1880, e Jesus continuou falando em 1920. Nós estamos no ano de 2020, quase 100 anos, das mensagens sobre essa cruz poderosíssima. Jesus avisou muito tempo antes para que nós pudéssemos ter chance de ter essa cruz. E eu acredito que é uma grande graça essa cruz. Por quê? Porque essa grande cruz começou a ser confeccionada no Brasil por uma grande graça, uma grande graça de Nossa Senhora, acredito pela infecção de Marie Jolie. Por quê? Essa cruz do perdão, essa cruz do perdão, ela veio diretamente da França, e veio providencial, porque nós descobrimos a Marie Jolie, os sacramentais dela, faz pouco tempo, e nós temos um amigo na França, um Hernani, e não estava marcado, não estava previsto. Ele veio agora recentemente de viagem. E nós pedimos, porque na Associação Marie Jolie, no site mesmo, da Associação Marie Jolie, onde eles são sacramentais, eles só enviam esses sacramentais para a França. Eu vou deixar depois aqui, para quem quiser ver, se tiver alguém da França assistindo, eles só enviam para a França, para nenhuma outra localidade. e aí esse nosso amigo estava lá, e nós pedimos, só que ele estava já com a data da viagem marcada, e nós precisamos pedir para o meu anjo da guarda, para que desse tempo de chegar, da Associação Marie Jolie, até o lugar onde ele estava, há tempo, porque ele já estava com a viagem marcada, aqui para o Brasil, e foi coisa assim de poucos dias, e graças a Deus deu certo, da França chegou até ele, antes de ele vir para o Brasil, ele veio para o Brasil, trouxe para a gente, e aí o Fernando está responsável pela confecção, Fernando Marie está responsável pela confecção das medalhas, mandou para uma fábrica, e a fábrica já começou a confeccionar, já fez as primeiras medalhas, as primeiras cruzes do perdão. Então, é uma grande graça. E Jesus falou isso, que avisou com antecedência, para que a gente não fosse pego de surpresa, para que todos nós tivéssemos tempo de ter, e de avisar nossos familiares, nossos amigos, para que ninguém, ninguém fosse pego de surpresa, nesses tempos, para que realmente fosse uma grande proteção, para que realmente fosse um grande meio de perdão, no meio das pragas que virão. Em 1922, Jesus disse, reze sempre a seguinte oração, para o tempo do grande dilúvio de males e de medos, eu vos saúdo, eu vos adoro, eu vos beijo, a cruz adorável de meu Salvador, protegei-nos, guardai-nos, salvai-nos, Jesus, assim como muito me amastes, também eu vos amo, pela vossa Santa Cruz, acalma nossos medos, que eu sinta somente paz e confiança. toda essa historinha, das mensagens, e as orações, vão ser enviadas junto, com a cruz do perdão. E nosso Senhor acrescentou que, por essa oração que eu acabei de rezar, vós sentireis tantas graças, tanta força, e tanto amor, que este grande dilúvio passará por vós, como diz a percebido. É uma graça da minha ternura. Então, quantas, quantas preciosidades, quantas graças, que vem por meio da cruz do perdão. Além do perdão, graças, e por ante proteção, contra esse tempo de grande dilúvio, de males e de medos. São muitas, são muitas as bênçãos, são muitas as graças, para aqueles que usam, a cruz do perdão. Use a cruz do perdão. E além disso, foi revelada a Mística Marie Jolie, também, a medalha, de Nossa Senhora da Boa Guarda. A medalha de Nossa Senhora da Boa Guarda. São dois sacramentais maravilhosos. Eu vou fazer depois um outro vídeo, somente sobre a medalha de Nossa Senhora da Boa Guarda. Eu faço questão de usar, as duas estão aqui, tanto a cruz quanto a medalha de Nossa Senhora da Boa Guarda. E também o escapulário, da bênção da proteção, os três sacramentais de Marie Jolie. E, como eu disse, o Fernando Maria está confeccionando. Então, se alguém desejar, essa grande graça, essa grande graça, é possível agora no Brasil. Nós não tínhamos, agora nós temos, a cruz do perdão, e a medalha de Nossa Senhora da Boa Guarda. Para quem quiser, os dois sacramentais, estão por R$25, os dois sacramentais, por R$25, mas, já incluso, já incluso, o frete, e já incluso, o folhetim, com as orações, e a história de cada um dos sacramentais. Então, para quem desejar, a cruz do perdão, a medalha de Nossa Senhora da Boa Guarda, e os folhetinhos, e já com o frete incluso, por R$25. É uma grande graça. Aproveite, peça para o Fernando Maria, eu vou deixar aqui embaixo, o telefone dele, é 1799-227-9049. 1799-227-9049. Aqui embaixo, eu vou deixar a descrição, mas, entre em contato com ele, peça a cruz do perdão, peça a medalha da Boa Guarda, os dois por R$25. É uma oportunidade única, porque não tínhamos. Na França, eles só enviavam para a França. Ou então, a gente poderia conseguir por alguns sites, como o Ebay, mas estamos agora com essa produção no Brasil. Aproveite, aproveite, igual o Nosso Senhor falou, para que ninguém seja pego de surpresa. Tenha, use, peça para um padre abençoar, e use, são maravilhosos, nossos, maravilhosos meios que tem. Peça para você, peça para os seus familiares, divulgue esse vídeo, porque realmente é uma grande riqueza que nós temos oportunidade de ter. Então, era isso que eu queria falar para o vídeo de hoje. Muito importante esse vídeo, muito importante que nós tenhamos essa cruz do perdão, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Se você já usa a medalhinha milagrosa, a medalha de São Beno, não tem problema, use também. Use também, nunca é demais, todos esses meios, essas proteções. E eu já também, já peço para que tenha um pouco de paciência, porque são muitos pedidos, o Fernando Maria é o mesmo do Apostolar de Santa Filomena, então ele faz envios para todo o Brasil, de Santa Filomena, agora do Escapulário, fora tantos outros apostolatos que ele faz. Então, só peça que tenha um pouco de paciência, para que não, a gente não é uma loja, ou é o que às vezes a gente tem na internet, que a gente pede num dia, e no outro dia já está chegando. Peça, se tenha um pouquinho de paciência, entre em contato pelo WhatsApp, ele responde, às vezes pode demorar um pouquinho mais, um pouco menos, mas tenha um pouco de paciência, e vai a pena, e vai a pena. Então, é isso, salve Maria, salve José.